Tá, em primeiro lugar, eu não sei como alguém se lembra do que comeu no almoço do último dia do colégio, três anos atrás. Aham. E em segundo lugar foi pizza, não torta de espinafre. Não. Ainda sinto gostinho daquela torta de espinafre como se fosse um... Ei, tenho que abrir a porta! O que é? É uma pedra da lua e um cartão. É da Ramona. Tem mó tempão que a gente não ganhou. Ela tá nos convidando pra alguma coisa chamada apagamento da meia-noite na casa dos monstros. Ah, uma cele... Celebração. Uma celebração do tempo. O senhor diz pra levar pimenta. E você deve levar sal. Essa é a festa americana mais fácil do mundo. Oscar, pensa um pouco. A Ramona é uma feiticeira de verdade. Provavelmente isso é algum tipo de ritual mágico. Maneiro. Peraí, meia-noite? Isso é depois da minha hora de dormir. Entendeu? Bem depois. Ai, fala sério, Oscar. Vive um pouco. O que poderia dar errado? Ei, não! Deixa a gente ver o mapa. A gente precisa disso. Coitado do meu bebê. Espero que a gente nunca mais cruze com esses malvados. Tá legal, Kitty. A gente vai fazer um reatlon inteiro específico. O que tem pra me deixar mais rápida que um pássaro? Ô, Mortimer tem razão. Se você não consegue vencer sem um aumentador de performance, você pode mesmo se chamar de vencedora? Ô, Greg, tem umas crianças te procurando. Ah, mas quem? Eram duas crianças. E estavam usando uma capa com uma flor presa nela. Como chamavam mesmo? Os patrulheiros da Madre Silva. É, isso aí, cara. O que disse pra eles? Ah, nada demais. Eu só falei que como eu sou seu melhor amigo, eu sei todos os seus segredos e que você costuma ficar no toco. Bob, seu comedor de doces bobo! Ah, eu vou levar isso aí pra viagem! Sean, podemos confiar naquele garoto dos doces? Talvez ele tenha tomado refrigerante demais. Se é que você me entende. Escorregão Madre Silva! Eu acho que você pode estar certo, Raj. Quem são aqueles caras, Greg? São as crianças que vêm do outro lado do riacho que eu falei pra vocês. Os patrulheiros da Madre Silva. Você não disse que eles eram perigosos? Eles me parecem de boa. É, é que você não estava lá quando eles me perseguiram atrás do meu mapa. Ah, não. Você ama aqueles mapas. É, e além disso, um deles jogou o mapinha na cabeça da minha irmã. Ah! 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 Agora diga onde está o resto da equipe azul ou encarem o mesmo destino de Armandito. Ai, ai, desculpe, Armandito! Atrás dela. Por ali, vermelhos. Venha cá, Reinalda. Você não pode se esconder do melhor atirador de Monte Macabre por muito tempo. Lá está ela. Perdi a concentração. Perdeu. Tá veludado. Beleza, maçã, eu consigo salvar o bolo, mas você tem que fazer os estalinhos de pera e diamantes de gengibre. E você tem que seguir a receita ao pé da letra, porque se fizer qualquer coisa errada, tudo pode explodir. Tá bom, cebola. Dessa vez, eu vou me concentrar. E? Eu acredito em você. Quer dizer... Eu acredito em você. Eu não sei o que que houve com a minha voz na primeira tentativa, minha voz ficou aguda. Coloque os óculos de segurança, use o queimador, blá 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 blá, vambora. Coloque os óculos, ligue o queimador, 60 ml de polpa, sim, meu senhor, 37 ml de mel, com 902 de carvalato de sódio. Para, 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 você se distraiu de novo. Tá, mas olha, eu fiz direitinho. Uau, olha só isso. A cozinha tá um brinco mesmo. A CIDADE NO BRASIL Tem história boa pra mim, muito efeito especial pra Karen, figurino ótimo pra Azar, um monte de ação pra Kara, e a Babsey não tá nem aí pro filme, ela só quer comer um balde de burritos. Logo, meus amores, logo! Para do lanche! Tem rocambole de doce de leite com o quê, hein? Cadê meu rocambole? Temos brigadeiro de biomassa de banana verde, salgadinho de alga, grão de bico crocante... Ah, é uma emergência! Não é que tem um rocambole aqui, gente? É pra mim, eu que tô passando mal! Por que tem que ser pro Oswaldo? Só porque ele faz mais escândalo? É, eu também quero! É isso aí, rocambole! Calma, pessoal! Vamos dividir entre todos, igualzinho! Dividir, é? Eu tenho uma ideia melhor. As regras desse jogo são simples. 16 rodadas de 4 turnos, cada jogador tem que terminar o turno com pelo menos um território. E se a gente só fizer um pique-esconde? É! O primeiro que chegar na geladeira fica com rocambole! Rocambole! Segundo as regras do pique-esconde, a gente tem que escolher um pegador primeiro. Eu quero! Rocambole! Opa, tá com o Oswaldo! Valendo, gente! Bom, eles nunca vão descobrir o nosso esconderijo, porque ele tá malandramente coberto com a minha tampa camuflada. Aí, saca só! Esse toco tem uma tampa! Que... Cara, que lugar é esse? Hum... Usando o aumento... Madre Silva! Zzzz! Tá dizendo, não entre, JP! JP é você? Não, eu também não. Então eu acho que a gente pode entrar! Ai, muito em breve vai ter um Silva a menos nesse lugar. Oh, minha espada de neve. Oh, eu adoro livro de fantasia. Mas, não antes de ouvir uma crítica. Hum, bastante descritivo e também violento. Mas não é o que estamos procurando. Talvez esteja escondido dentro dessa coisa. Usando a força Madre Silva! Ah! 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 Você é só um cachorro, parado na frente de um Osvaldo, esperando que a gente passe mais tempo junto. Epa, quem é esse cachorro? Eu não sei se eu gosto dele. Desde quando isso está acontecendo? O importante é que o Osvaldo goste dele, querida. Vamos levar dragão quíntuplo? Out of duty? Ok, você venceu. Fido, eu lembrei aqui o que eu queria te falar. Eu nunca entendi esse negócio de cachorro fingir de morto. Quem eles pensam que estão enganando? Eu nunca ia cair nessa. O que? Fido? O que está acontecendo? Lade se estiver doendo. Tem algum médico por aqui? Rápido, ele está morrendo. Gente, sem pânico, hein? Eu sou veterinário. Óscar! 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 Ó! Tempo! Torte! Partindo! Papas Pinto! E... Eu! Estraguei o... Negócio! Do... Meu... Ei, tortas de espinafre! Eu sabia! É, que pena que eu trouxe mais sobras de pizza hoje. Hum! Ei, se lembre disso daqui a três anos. O que a gente almoçou no último dia do colégio três anos atrás? Torta de espinafre! Você lembrou! É... Espera, eu posso mudar as coisas? Então, só o que eu preciso fazer é esperar um momento certo e... E... Mua! Bingo! A torta de espinafre! Quer dizer... Oscar! Três pitadas de sal. O sal! Deu certo! Eu estou com o sal pessoal! É... Você está segurando ele a noite toda. Vamos lá, Oscar. E três pitadas de sal. Duas de açúcar. Como o mestre Kuka. Os três ovos nessa massa misturada. Eu vou botando um tabrete de manteiga. Amasso rosa, ai que delicinha. Amasso roxo que tem nas frutinhas. Lentinho de vaga do Himalaia. Basta na bacia pra ficar macia. Bate, 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 bate. Vou rejar os outros, livre o queimador. 60 ml de poupa. 5, meu senhor. 37 ml de mel. Com 902 de carbonado e sódio. Jô, 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 Jô. E o cronômetro marcou. 3, 2, 1. Ah! O que que houve? 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 Pera, é só o mau mau. Você tá se sentindo bem? Ah, maravilhoso. Por quê? Tu tá doente, pequenino. Tá até com cara de bactéria. Não, você que tá com cara de bactéria. E tem mais. Ficar doente é ficar fraco. Um herói nunca é fraco. Ah! Ah! Sem certeza que não tá doente? É só alergia. E desde quando tu tem alergia? Eu sempre fui sensível à mudança de tempera. Ah! 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 Não vou voar! Não, 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 não! Arroba Robin underline ou underline mestre. Mitanos não existem. Sinta o poder do Robin. Ah, tá. Eu acho melhor você voltar a fazer piadinha de tiozão. Mané.